Quero letras que me arrepiem e te façam sentir essa minha melancolia Preciso te passar tanta coisa que acabo me perdendo Nosso oceano é tão profundo que não sei se quero mais mergulhar Mas dependendo de quem você realmente seja Não acha que vale a pena tentar? Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer também Mas eu já cansei disso também Eu já cansei disso também Sempre tem uma garota e essa garota é sempre você Tudo se repete a cada noite que passa e eu tô cansado de lutar O demônio falou comigo desse sonho Olha em volta, você construiu seu próprio inferno Quero estar certo ao menos uma vez na vida Quero fazer valer a pena Mas não adianta esse atalho que me permite fugir Está pra ser fechado? Me deixe passar só mais uma vez Pois eu preciso te alcançar Eu tentei, mas você não estava em casa Eu continuo aguardando pelo seu inferno Os meus sonhos refletem a minha rotina E tudo por aqui anda tão quieto E as cenas velhas começam a reprisar Sempre sem parar Sempre sem parar Mas não consigo te chamar Por favor, vem me visitar É o único jeito Teύva Teuh E depois E você parece nesse perdido por aí Te espero ansiosamente aqui E caso não falte, eu não sei como eu vou reagir Talvez eu vá ouvir Waterhead E acender o pé que me desceu Pra tentar conter essa tristeza Não sei para onde estava indo Mas eu sei que eu estava seguindo Não sei para onde estava indo Mas eu sei que eu estava seguindo Mas eu sei que eu estava seguindo Mas eu sei que eu estou seguindo Morrer pra renascer Pra depois morrer de novo E assim por diante Eu vou seguindo um peregrino Em busca de algum outro Encontrou enfim um lugar pra ficar Talvez o meu sucesso e minha descoberta pessoal interna Sabemos que o sol vem e volta Sempre pra nos iluminar Não descarta a possibilidade de algum momento ele querer apagar Não descarta a possibilidade de algum momento ele querer apagar Afinal estamos todos perdidos E a graça é tentar sempre se encontrar A graça é tentar sempre encontrar um bom lugar pra andar Peregrino Peregrino Vamos renascer Vamos morrer Existem tantas formas Vamos materializar melancorias E beber Desse sangue Mundo Peregrino Peregrino Jovem procurando Nas montanhas Um bom lugar Pra ficar Peregrino 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL